DJ Felipe e DJ Leto vem com nós Sente a minha mão te deixando maluca E no teu beijo, a tua boca acende meu desejo Sente a minha mão te deixando maluca E no teu beijo, a tua boca acende meu desejo Quando eu acordo e já te procuro na cama Vem logo na mente, sei dizendo que me ama Uma hora é muito tempo sem você Fico contando minutos, segundos só pra finalmente te ver Pra sentir o teu calor sobre mim Viajar pelo teu corpo e encontrar um beijo seu no fim Nós por nós esquece o mundo e vamos adiante O sentimento é verdadeiro, nada é mais importante DJ Felipe e DJ Leto vem com nós Sente a minha mão te deixando maluca E no teu beijo, a tua boca acende meu desejo O que falar se a voz nem quer sair A sensação é tão boa, isso eu nunca senti Vem cá, fica perto de mim No teu cheiro eu me perco, já tô meio assim Dá vontade de puxar o teu cabelo Faz aquela cara safada daquele jeito Sussurrando aqui no meu ouvido É muito mais que amor, já se tornou um vício Escuta, me escuta Sente a minha mão te deixando maluca E no teu beijo, a tua boca acende meu desejo Inscreva-se no nosso canal Vem com nós